Porque nós vemos tantas guerras na terra de Israel. Será que existe um motivo divino para isso? Ou será mera coincidência? Vem comigo estudar agora o que está escrito no livro de Juízes. Lá Deus manda uma mensagem direta. Vamos entender um pouquinho. Josué entrou com o povo de Israel na terra de Israel. Fez a conquista da terra de Israel. E aí ele vem a falecer. Logo depois disso a gente começa o livro de Juízes. Veja o que está escrito no livro de Juízes. Estas são pois as nações que o Senhor deixou ficar na terra de Israel. Tem um objetivo. Para por elas provar a Israel ao povo de Israel. O que todos não sabiam das guerras de Canaã. Ou seja, que houveram guerras milagrosas que Deus esteve junto do povo de Israel. Mas aqui agora vai aparecer o primeiro motivo. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel aprendessem a guerra. Ou seja, eles aprendessem a guerrear. Essa é a primeira coisa que está escrito. Mas logo depois, está escrito assim. Para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Em outras palavras. E está escrito explicitamente que naquela geração era importante eles entenderem como Deus esteve presente em todas as grandes batalhas. Desde que eles saíram do Egito. Toda conquista da terra de Israel que tinha 31 povos. Porém ficaram povos. Então agora não somente que eles aprendem a guerrear. Mas esses povos eles vão estar lá. Porque se o povo de Israel sai do caminho dos três preceitos. Que Moisés e é claro Josué ensinou a eles. Então a gente tem povos que vão fazer o mal ao povo de Israel. Para que eles vão se tocar dos seus pecados. Então veja bem. Logo depois a Bíblia já dá um exemplo. Ela fala. Olha só o pecado que eles fizeram. Habitando na terra de Israel. Vários povos. Os cananeus. Os riteus. Os amoreus. Os ferezeus. Reveus e jebuzeus. E o que que acontece? Tomaram de suas filhas para si por mulheres. O povo de Israel está casando com as filhas desses povos. E deram aos filhos deles as suas filhas. E como se não bastasse serviram a seus deuses. Na Bíblia no Deuteronômio está escrito. Você não pode casar com eles. Não entregue suas filhas para os seus filhos. E não traga as filhas deles para os seus filhos. Está escrito mais uma vez. Sem necessidade de nenhuma interpretação. Deus proibiu esse tipo de casamento. Eles fazem esse tipo de casamento. Eles casam tanto os homens com as mulheres desses povos. Quanto as filhas foram dadas pelos seus pais para casar com os filhos das pessoas desses povos. E o que que a gente vê? Que esses povos agora vão atacar Israel. Então Israel que estava num período de paz, de tranquilidade. Eles são atacados por Kushan Rishatayim. Que vem junto com os outros povos. E eles passam pela primeira vez na história. Vem o rei da Mesopotâmia. Faz uma guerra. E durante muitos anos. Agora ele vai oprimir o povo de Israel na sua própria terra. O que que o povo faz? Eles se arrependem. Eles clamam a Deus pela sua salvação. Então tem um processo de arrependimento. Um processo que eles falam. Deus por favor salve a gente dos nossos inimigos. E aí aparece um novo juiz. A gente está na época dos juízes. Não existia rei. O juiz ele é como se fosse o rei da época. Mas não com os mesmos poderes de um rei. Ou seja, nós estamos numa época de transição no reinado de Israel. Porque Josué sim foi considerado um rei. Porém depois dele não houveram reis até o rei Saul. Então todo o livro de juízes e o começo do livro de Samuel. Nós não temos reis. Temos juízes que são líderes. O povo segue eles. Mas eles não tem todos os direitos que a Bíblia fala. Que um rei tem. Esse juiz que vai aparecer é Otniel filho de Kenaz. Ele era uma pessoa extremamente sábia e corajosa. Então ele toma a liderança. E mesmo com o reinado da Mesopotâmia forte. Oprimindo. Ele consegue juntar um exército. Ele reza para Deus. E ele consegue vencer a batalha. E aí o que acontece? Veja bem. Mais uma vez a gente vai ter agora 40 anos de tranquilidade na terra de Israel. Mas não se esqueça. O que está escrito na Bíblia? Nós lemos o livro de juízes. Mas veja aqui outra passagem. Livro de números. Está escrito o seguinte. Fala aos filhos de Israel. E diz eles. Quando houveres passado o Jordão. Vocês estão entrando na terra de Israel. Lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós. E destruireis todas as suas figuras. Todas as suas imagens de fundição. E desfazerei todos os seus altares. Porque se você não fizer isso. O que vai acontecer? Eles serão para vocês como espinhos nos vossos olhos. E por aguilhões nas vossas costas. E eles apertarão vocês na terra onde vocês irão habitar. Então o que nós vemos que a Bíblia está falando. Se você não tirar as pessoas que fazem idolatria. Que estão praticando a idolatria. Vocês vão acabar aprendendo disso. E serão castigados por isso. Pelos mesmos povos que vocês estão buscando se unir a eles. Aprender a absorver a cultura. Infelizmente a religião pagã deles. Eles mesmos irão te atacar. E é o que acontece. O povo de Israel depois da morte desse juiz que foi Otniel. Novamente eles começam a buscar os deuses da terra. Os deuses dos outros povos. E Deus então diz o livro de juízes. Deus fortalece Eglon. Que era o rei dos Moabitas. E ele tem agora a coragem de mais uma vez vir para Israel. Atacar o povo de Israel que está lá. E ele tem mais uma vez sucesso. Ele era um homem muito grande. A bíblia diz que ele era muito obeso. Ele juntou outros povos juntos com ele. Nesse ataque eles acabam dominando completamente a terra de Israel. Agora vai ser muito mais difícil do que o reinado da Mesopotâmia. Porque o reinado da Mesopotâmia era um reinado forte. Mas não era tão forte. Agora a gente está falando de vários povos que se uniram. E dominaram por causa dos pecados. Então a gente está vendo aqui uma segunda guerra. E está claro a causa e a consequência. Houve uma causa. Vocês fizeram pecados. No primeiro caso casaram da forma errada. Com as pessoas erradas. Ainda praticaram a idolatria. Nesse segundo caso a idolatria ainda ficou maior. Então veio o rei de Moab junto com Amonitas e Filisteus. E assim por diante. E agora de onde vai vir a salvação? Eles são tão maltratados que mais uma vez eles se dão conta do seu pecado. Quando eles se dão conta desse pecado. Eles se arrependem. Buscam a Deus. Que mais uma vez faz surgir um novo líder. Um novo juiz. Dessa vez é Ehud filho de Gerá. Ehud filho de Gerá. Ele tinha uma astúcia muito grande. O que acontece? Ele está dominado. E ele é o juiz. Então o que ele faz? Depois ele reúne ouro e prata. E ele vai até Eglon. Que era o grande líder. As pessoas temiam muito, muito, muito ele. A Bíblia conta algo muito curioso. Ela fala que Ehud era canhoto. Uma vez que ele era canhoto. Ele botava a arma dele. A espada dele. Ele botava uma faca do lado direito. Para conseguir tirar com a mão esquerda. E direto poder utilizá-la. Então ele esconde desse lugar. Naquela época. As pessoas sempre colocavam as facas. Se você era destro. Do lado esquerdo. Se você era canhoto. Do lado direito. Mas não existiam tantas pessoas assim. Então o que faz Ehud? Ele vai até Eglon. E ele fala. Eu sou o seu servo. Ou seja, ele é o líder. Mas ele fala. Eu sou o seu servo. E nós trouxemos aqui ouro e prata. Porque você é o nosso rei. E você é o nosso líder. Vejam bem. Então Eglon. Em frente a todos os seus súditos. Todos os seus ministros. Vê uma coisa dessa. É claro que ele vai receber o ouro e a prata. Mas nesse momento. Ehud fala para Eglon. Porém eu tenho um grande segredo para te contar. Eglon fala um grande segredo. Provavelmente mais lucro. Ele fala. Cala-te. Não fala nada. Um minuto. Ele pede para todas as pessoas saírem de perto. E ele leva Ehud para um aposento especial. Mais isolado. Que só Eglon utilizava. Exatamente para os seus afazeres particulares. Ou secretos. Então aqui a gente tem um motivo dele estar assim. E realmente Ehud fala. Eu tenho algo secreto de Deus para você. E ele fala. Eglon fala. O que é? O que é de tão secreto? Ele retira a espada dele. E ele faz a espada entrar completamente nas entranhas de Eglon. Causando a sua morte. Porém a porta nesse momento vai ser trancada por Ehud. E ele consegue escapar. Até que todos consigam perceber o que aconteceu. Já passou muito tempo. Ehud ele consegue fugir. Ele volta para o acampamento de Israel. E fala para todos. Pessoal. Deus aceitou o seu arrependimento da idolatria. Vamos nos unir. Todo o exército. E vamos atacar os nossos inimigos. Nesse mesmo momento. Acabam arrombando a porta. Onde estava Eglon. Eles veem uma morte terrível. Assustadora. E eles falam. O que aconteceu aqui? Como pode ser? Então eles estão amedrontados. E nesse momento. Vem o exército de Israel. Que por um lado ele era mais fraco. Mas ele está no momento certo. Então mais uma vez. Eles veem a mão divina. E mais uma vez. O que nós vemos? Um período de tranquilidade. Na terra de Israel. Veja bem. Quem estuda o livro de Juízes. Vai ver esse processo acontecendo todo o tempo. Por um lado. Existia um tempo de tranquilidade. Onde o povo estava vivendo bem. Não havia guerras. Eles podiam se desenvolver economicamente. Até militarmente. Mas o mais importante que Deus esperava. Era espiritualmente. Porém. Essa tranquilidade. Leva a um esquecimento de Deus. Leva o povo de Israel a absorver. A cultura. Os deuses de outros povos. E eles começam a praticar a idolatria. E a fazer o mal. Aos olhos de Deus. Nesse momento Deus fala. É assim. Eu vou te recordar qual a verdade. Como mais uma vez. Guerra. Então essas guerras. Elas sempre voltam. Começando com tranquilidade. Vem um período de pecado. Depois do período de pecado. Vem a guerra. Uma guerra pesada. Que eles perdem. E não somente perdem. Como eles são dominados. E logo depois. Eles se arrependem. É um processo muito forte. Eles terem consciência. Que na verdade. Foram os seus pecados. Que levaram as tragédias. E mais uma vez. Eles são obrigados a guerrear. Para conseguir novamente. Sua independência. E sua tranquilidade. E o ciclo volta durante todo o livro de Juízes. Então de repente. A gente consegue entender. A mensagem do Criador. De que as guerras são terríveis. Mas elas serão necessárias. Quando o povo de Israel. Se esquecer de Deus. Nós vemos isso mais uma vez. No livro de Números. Onde está escrito. Que se vocês escutarem. A voz do Eterno. Cumprirem os seus mandamentos. Com todo o coração. Vocês serão extremamente abençoados. Porém. Se vocês começarem a fazer a idolatria. A idolatria que vocês aprendem de outros povos. Então a ira de Deus. Recairá sobre vocês. Até o ponto que. Se isso acontecer tantas vezes. Vocês serão expulsos da terra. Que o próprio Eterno. Deu para vocês. Então a gente entende. Que as guerras não são coincidência. São parte de um plano divino. O plano divino. Algo que. Como a Bíblia diz. São como espinhos nos seus olhos. Para que você nunca utilize os seus olhos. Para olhar aquilo que você não deve. Para buscar outros deuses. Esse é o segredo bíblico. Porque tantas guerras ocorrem em Israel. E o segredo bíblico. E o segredo bíblico. E o segredo bíblico. E o segredo bíblico. Obrigado.